Direto da Redação Ô Bárbara, me satisfaça uma curiosidade Você é do Rio Grande do Norte E você tem o sobrenome Bezerra Você não é parente da governadora do Rio Grande do Norte não, né? Não tenho esse prazer Já fui muito militante Acompanhei a primeira candidatura dela à vereadora Eu estava no movimento estudantil com 16 anos Meu primeiro voto foi dedicado a ela Mas na verdade o sobrenome Bezerra é muito comum no Nordeste Ah, sim, o Rio Grande do Norte A Fátima Bezerra é a governadora do Rio Grande do Norte Uma excelente governadora Grande governadora Ô Fátima, você trabalha há 15 anos A única governadora mulher, inclusive Hoje a única governadora mulher do nosso país Exatamente, orgulhosamente E faz bonito, né? E faz bonito Ô Fátima, você... Fátima não, perdão É Bárbara Ô Bárbara, você é petroleira há 15 anos Você trabalha em barcada? Você trabalha em plataforma? Sim Hoje, atualmente, eu trabalho desde 2016 em plataformas Trabalhei em muitas áreas na Petrobras, no Nordeste Trabalhei na Amazônia também Mas trabalhei em terra, né? Em obras industriais, em gasodutos Coutinas de biodiesel Mas desde 2016, eu estou aqui no Sudeste, né? Estou especificamente na Bacia de Campos Aí trabalho em plataforma, offshore, como a gente chama E como é que essa experiência... Porque é um ambiente que até então, ele é muito... Ele é um ambiente majoritariamente masculino Com homens, essa coisa toda E como é que concilia? Porque a mulher, quando ela fica embarcada Ela fica 15 dias fora Se tem filho, se tem família E como é que concilia isso? Como é que é isso na vida da mulher, Fátima? Bárbara Bárbara, perdão Eu vou falar Fátima, Vizinha, Fátima Fátima, Vizinha, Bárbara É um prazer ser confundida com ela Mas então, o trabalho offshore Ele... O pessoal difere muito do masculino e do feminino Mas a gente deixa filhos em casa Mas eu acredito que os homens que trabalham lá Também deixam seus filhos em casa, né? Então, realmente, há uma quantidade pequena De mulheres Mas todas nós temos como nos organizar E poder trabalhar offshore, né? Há muito, na verdade, preconceito mesmo Com a presença feminina nas plataformas, né? Porque eu acho que não só porque é um espaço Que foi começado só pelos homens Mas principalmente porque os acessos às mulheres Ocorrem de forma diferente É uma indústria que paga um pouco melhor Tem uma vantagem da folga Então, os homens preferem estar lá Então, não é legal que eles Termina tendo todo um trabalho E um preconceito para que as mulheres Trabalhem offshore Começam com muito com uma desculpa parecida Com o que você me perguntou Ah, e os filhos? Os filhos, a gente tem infraestrutura para poder E outra coisa, nem toda mulher é mãe Tem mulher que não é mãe E que prefere não ser também Então, o critério para trabalhar offshore Deveria ser nossa competência Se eu tenho aptidão Se eu tenho competência Se eu estou capacitada Eu deveria, pelo menos, ter um espaço Para trabalhar offshore Tem pouquíssimas vagas femininas E, assim, um camarote que fica uma mulher É igual um camarote que fica um homem Tem a divisão E devem ser femininos Exclusivamente ou masculinos Mas aí eles colocam, tipo, numa plataforma Com 150 leitos Só tem oito leitos femininos E isso não pode mudar Por algum critério que não existe O critério deveria ser esse que eu te disse Eu acredito A competência e a capacitação Me explica uma coisa Em cada plataforma hoje A proporção é essa? Se é oito São oito mulheres São dez mulheres Porque, na verdade, são rodízios Mulher fica 15 dias Volta Então, nós vamos ter uma proporção dessa aí De oito para quantos homens? A gente tem uma proporção, em média De 3% apenas De presença feminina nas plataformas Muda muito Tem plataforma que só tem quatro leitos femininos Onde tem 150 vagas Isso é muito relativo E tem pouquíssimas plataformas Que deixam livre Ah, se aparecer mulher A gente abre um camarote feminino Na verdade, só conheço duas plataformas Que agem assim De 50 Aqui na bacia de campos Então, é bem complicado Porque não existe esse critério Mas eu tenho que ter a vaga feminina E termina gerando Além disso Há um despreparo para receber mulheres Como fardamento Botas Eu já trabalhei com uma bota Eu calço 37 Eu já trabalhei com uma bota 42 E também Eu visto 44 Aí imagina Eu trabalhei com um macacão P Super apertado Porque Eu uso macacão G E eu trabalhei P Porque só tinha O macacão feminino é P Aí tem uns critérios Que não Que não deveriam Mas eu acho, Roberto Que isso começa Pela educação Sabe? Quando a gente começa Na educação técnica Se a gente vai para um IFE Para uma escola técnica Os cursos que fazem produção Para embarque O eletrotécnico O curso de mecânica Eles são majoritariamente masculinos Fica difícil da mulher Começar a estudar A mulher não vai estudar Se entrar num curso de eletrotécnica Você tem 50 meninos Na sala E como é que fica uma menina ali? Aí se forma duas ou três Quando ela vai para o mercado Para a entrevista Eles de cara já não preferem E é uma minoria mesmo Então Começa ali Eu acho que tem que começar Pelo processo de educação A gente tem que falar também Que as meninas Têm mais dificuldade Dessa educação formal Então a gente deveria começar Um estímulo De acesso às nossas meninas Para a educação E depois também trabalhar mais Na indústria De que o critério Que primeiro Entreviste as mulheres Para embarcar Não tem por que não entrevistar Começa isso E não tem por que fazer Esse bloqueio De só ter oito leitos femininos Dentro de um De uma plataforma Dois camarotes A gente pode ter quantos forem Já que os camarotes São iguais Se tem uma mulher Eu já fui impedida De embarcar diversas vezes Porque quando eu chego lá Ah, não tem mais vaga feminina Eu não embarco Ou Ser desembarcada Porque vai chegar Uma outra mulher Ela vai fazer um trabalho Que é mais Tipo Mais importante Que o seu Então você desembarca Isso não acontece Com os homens Então O critério Não é a minha competência Ou a importância De eu estar ali Na plataforma Então eu acho Que o critério Deveria ser esse Que é o critério Utilizado com os homens Com os trabalhadores Então o trabalho Importante É o resultado Que ele dá E não o meu gênero Pelo menos o critério Eu acredito Que não deveria ser esse Efeito Bárbara Bezerra Você que está no rádio Está me ouvindo A Bárbara Bezerra É petroleira Trabalha na bacia De campos E Bárbara amanhã A gente está quase Encerrando aqui a entrevista Amanhã tem um evento No Sindipetro Não tem? Amanhã todo Eu não sei se é só No Sindipetro e NF Ou se é em todas As sedes do Sindipetro Que é um evento Em protesto Quanto à política nacional Não é isso? É isso Estamos convidando todos Amanhã na verdade É um ato nacional É fora Bolsonaro Nunca mais A gente Estamos com uma política Que não pode continuar A gente quer Nossa Petrobras De volta Os preços Dos combustíveis Não podem continuar Pareados a dólar Nós não ganhamos em dólar Nós não trabalhamos em dólar Então pode ser em real Nós somos grandes produtores Devemos ser grandes refinadores E grandes distribuidores De petróleo Então a gente É um ato nacional Aqui em Macaé Vai ser na Praça Veríssimo de Melo A partir das 10 horas Convidamos todos A participar Pois precisamos De uma política Mais justa E de inclusão social A gente quer uma Petrobras A gente quer uma Petrobras Para todos Que volte a ajudar Socialmente E que voltemos Aos empregos Voltemos a ter preços Justos Não podemos ter Um gás de cozinha Quase 150 reais E não é necessário Ter essa política A gente pode ter A gente faz ações de gás A preço justo E a gente sabe Pelos nossos economistas Que o gás Pode ser vendido A 50 reais Temos capacidade De produção E distribuição Portanto Apenas temos Uma política Escolhida pelo governo Federal Que não está Inclusa A nossa sociedade E as pessoas Que necessitam Por isso A gente está Chamando amanhã Para um protesto Vai ter em todo o Brasil Mas teremos em Macaé Amanhã na Praça Velhíssimo de Melo A partir das 10 horas Perfeito Bárbara Bezerra Petroleira Uma das coordenadoras Também do CID Petro ENF Muito obrigado Bom final de semana Para você Muito obrigada Muito obrigada Os ouvintes Um bom dia Um bom final de semana E vamos à luta Grande abraço Bárbara Deve ser um desejo De toda Mulher Que quer entrar No mercado De trabalho Conseguir Um emprego Numa plataforma De petróleo Na Petrobras Que é um emprego Que remunera bem Dentro da média Nacional E é uma conquista Pelos petroleiros De Petro Em sua luta Cotidiana E o turnamento Conseguiu Uma 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 remuneração Justa Para os petroleiros Com as condições De trabalho Que é um pouco Diferenciada Dos demais Ramos de atividade No Brasil Um país Tão desigual Mas o sindicato O sindicato Petro NF Ele foi muito importante Nas conquistas Para esses Milhares De trabalhadores Que atuam Nas plataformas De petróleo Vamos aqui Um breve intervalo E a gente Tchau 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 Tchau